Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bora lá comigo instalar o sistema hidráulico nesse banheiro Sistema de água quente e fria, bora lá, então segue Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, bora lá comigo instalar o sistema hidráulico nesse banheiro Pessoal, agora vou assustar aquela fonte que fizemos Vai vir água fria, tudo que é água fria, claro Vai vir PVC até aqui, certo? Tá pronto, vamos continuar o PPR E aí, eu vou fazer só, vamos lá, vamos lá E aí Pessoal, agora chegou a hora de a gente colocar O monocomando, até que não frio,ation, tô envolvendo o laser Para a gente poder, olha só, nivelar ele aqui E colocar ele alinhado para ele ficar alinhado Certo? E agora chegou a hora de colocar o monocomando Esse é o responsável Vou receber, né? E incluir Agua quente e fria Bora lá o pessoal praticamente 9 horas da noite acabei finalizei agora soldados do estupro aqui ó 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 aqui de tomadas né e ficou assim as trabalhos de hoje quinta-feira nove horas da noite finalizamos a nossa vida o pessoal já sexta-feira agora de dia de manhã terminei ontem à noite e agora finalizada só falta o pedreiro agora chumbas no espanamento né e dá seguimento aqui no trabalho ele vai começar já em breve colocar a parte de piso será que eu deixo os banheiros aqui então a minha parte da finalizada vai estar com a carga fria você para vocês ontem né foi a mão no comando alinhado chumbas de 210 beleza para mais de começo não sei bem e E aí E aí